A gente teve a questão do Bioid Mini, né? Todo mundo falou, ah, vai ser um carro elétrico a menos de 100 mil reais e tal. Chegou por 115. Por que chegou a 115? Porque é a versão mais completa, com a bateria maior. Na China tem esse carro com uma versão mais simples e mais barata. Então, se eles quiserem, pode lançar ou não, né? Inclusive, a gente deu uma notícia no Inside Airways, né? Vocês comeram bola lá no Moto 1 ou não? Vocês não foram na onda da galera ou vocês foram na onda de alguns que citaram? Porque, ah, isso eu estou perguntando, tá? Não estou afirmando, não. A Bioid, ela nunca afirmou que seria menos de 100 mil. Mas alguns influenciadores... É, é isso. Mas alguns influenciadores criaram essa possibilidade. E aí eu digo, vocês, como portal, vocês comeram essa bola ou ficaram comedidos e aguardaram a Bioid? É uma pergunta, tá? Não é uma afirmação. Não, a gente... Digamos que foi a gente que chutou essa bola. Não só a gente comeu, como a gente... Foi a gente que colocou ela lá no campo ali pra chutar. A gente conseguiu algumas informações de concessionários. O que os concessionários falaram foi... A gente viu esse carro. A gente viu esse carro na versão mais barata, que foi comentado que poderia chegar por menos de 100 mil. E na versão mais cara, que vai custar mais de 100 mil. Então, a notícia era essa. Concessionários viram esse carro. Ah, entendi. Podia vir uma ou a outra ou as duas. Isso. Foi mostrado pra rede, até um sabe, que tem essa versão do carro que poderia custar menos de 100 pau. Pela estratégia deles, trouxeram a rede de 115. Aí tem outra informação que a gente vai colocar pra contexto. Tem o conceito de ticket médio. O que é o ticket médio? Você pega todos os casos que foram vendidos no Brasil e divide pelo preço de cada um. E faz uma média ponderada pelo volume de venda. Então, é um jeito de você falar Ah, na média, o brasileiro gasta X pra comprar um carro. Esse ticket médio hoje é de 140 mil reais. 140, 150. Uau. Então, se você quer um carro que vai dar volume, você não vai fazer um carro de 70 mil. Nem um carro de 100 mil. O dinheiro tá nos carros de 150. Então, se você pegar Web Motors lá, carro zero quilômetro, entre 140 e 160 mil, tem uma porrada de carro. Agora, se você pegar carros abaixo de 70, não tem. Zero quilômetro abaixo de 70 mil de tabela, não tem. Os mais baratos são o Quid e o Mobi, que custam 72. E esses carros têm uma participação menor no mercado. Que carro que vende muito hoje? Excluindo venda direta, né? Que é venda pra frota. Pra frotista. Na venda pra pessoa física, o carro que mais vendeu ano passado foi o Hyundai Creta. Que é um carro que parte de 130 mil. E vai até... Foi qual? Eu não entendi o nome. Hyundai Creta. Ah, Hyundai. Tá. Creta? É sério? Não foi aquela picapezinha da Fiat? É a estrada? Não, essa aí... A estrada é quase 90% de venda direta. Ah, tá. Você tá falando que não é venda. Isso. Entendi, entendi. Entendi. Pra pessoa física... Eita! É? Não é um carro ruim, tá? Não é um carro ruim, não, gente. Não, não. É, é um carro, ok. Né? Quando a Bioed teve essa... Essa estratégia de trazer esse carro mais barato pra cá, o mercado tá comprando em 140 mil, 140, 150. Se eu trazer um carro de 100 mil ou menos, a galera vai ter um preconceito porque é chinês e é muito barato? Será que não é melhor eu trazer uma versão mais completa, com mais coisa, por um pouquinho a mais? Pra galera ver que é bom e depois se precisar eu trago esse carro mais barato? É, testa o mercado primeiro. É, tem alguns cuidados que você toma, pra você não cair no problema do Sherry KK. Lembra? Sherry KK era chinês, era extremamente barato. Aí a galera falou, hum, não sei não, hein? É muito perigoso. Então, é... Pode ter rolado esse eco, né? Você acha que o seu avô comprou um Fusca porque ele adorava o Fusca ou porque era o carro que ele conseguia comprar? Porque era barato. Cara, se o carro tá no preço certo, a gente perdoa muita coisa. Inclusive, isso é perigoso. Né? Há uma diferença entre o que é o ideal e o que dá pra ter. E o KK, cara, quando a gente chegou no Brasil, ele custava R$ 22,900. Né? Não dava R$ 23 mil, é um negócio assim. E eu lembro de conversar com o vice-presidente da Sherry, quando lançou esse carro aqui. Eu falei, mano, por que R$ 23,900, né? Vocês estão R$ 3, 4 mil abaixo do carro mais barato do Brasil e tal. Eu lembro desse cara falar pra mim, Thiago, a gente ia vender esse carro a R$ 19,990. Mas a rede de concessionários falou, é muito barato, a galera não vai comprar. Bom, mas assim, um carro por R$ 19,990, o que hoje seria perto dos R$ 40 mil, ajustando para a inflação, é... Cara, imagina se tem um carro de R$ 40 mil hoje. Zero. Zero com garantia. Cara, eu ia comprar. Né? Porque hoje, como os carros estão pra lá de R$ 100 mil, quem tem menos de R$ 100 mil tá comprando carro usado. Aí, entre comprar um carro usado que você não sabe de onde veio, o que foi feito, como é que a manutenção, e tem um carinho zero que é ruim, mas é novo, a galera pode optar pelo carro novo, né? Incluindo aí novas legislações de emissão de poloente, de segurança e proteção de passageiros, de pedestres e tudo mais. O que adianta ter um carro super seguro, super eficiente, sem ninguém pode comprar? Se a gente elitiza o acesso ao carro que deveria ser, ninguém vai ter esse carro. Vai demorar muito tempo pra esse carro chegar no mercado usado. E vai continuar caro. As pessoas não vão comprar. Esses carros, eu comprei um Uninho agora, né? Foi atrás de um Unisport no Laranja Nemo. Que ano? 2013. Ah, novo. Essa foi a última leva de carros simples. Com uma quantidade de eletrônica embarcada menor. Gente, eu tô falando novo, porque a prática dele é de comprar carro velho. Então, eu tô falando novo pro Thiago, entendeu? Antigamente, minha média de carro era não paga IPVA. É, exato. Tá evoluindo. Agora tá evoluindo. É. Então, você tem essa última leva de carros simples. E eu tenho quase certeza, se eu tiver que colocar meu dinheiro numa aposta, eu tenho certeza que Uno Vivace, Agile, Gol G5, a gente vai ver na rua por muito tempo. Talvez até mais que alguns carros novos. Até por vender em volume maior e porque é mais fácil de arrumar. Então, não adianta o carro ser tecnicamente primoroso, salvar vidas, não poluir. Singuém pode comprar. Então, você não vai ter um volume suficiente pra causar impacto. Então, ainda é importante ter um carro barato. E a Biodi tá com a FAP e o peixe na mão. A hora que eles quiserem, eles têm um carro sem pau ali pra lançar. Só que, não sei se você acompanhou na época que lançou esse Biodi ou quando tava pra lançar. Todo mundo tava fazendo notas do tipo, efeito Biodi? Interrogação. Carro tal fica mais barato. Sim. Eu vi Peugeot 2008, o E2008 ficando mais barato. Renault Quid por 99,900. A Renault foi a primeira corrente. A Biodi teve um impacto tão grande que mesmo sem confirmar o preço, fez os concorrentes baixar de preço. Sim. Sim. Então, esse é o impacto. Essa é a força que você tem de falar, eu vou ter um carro barato. A galera se mexe. Então, é importante ter isso. Então, o QQ, claro, o QQ era ruim. Cara, não tem o que falar. O QQ era um carro ruim. Mas era um carro novo que o pessoal podia comprar. Então, tem o seu valor nisso. Tem um ponto que... A gente vai voltar pra eletrificação, já já. Eu tenho mais coisas pra falar sobre a Europa. Como é que vão ficar esses carros elétricos. O BO que tá rolando na Europa e nos Estados Unidos. Calma que eu volto. Mas deixa eu só aproveitar o gancho. Você tá falando de carros caros, com muitas exigências em suma. E nós precisamos de carros baratos. E não tão... Pelo que eu entendi, você é contra algumas exigências. Eu estou supondo. Você vai me dizer se você é a favor. Eu acho que sim. Porque da última vez que nós conversamos aqui, você deu uma dessa. E eu sou, diametralmente, penso diferente de você, completamente. E olha que coisa estranha. Agora vem uma possível, talvez pra uns, contradição. Eu, o liberal. Pensando que sim. A regulamentação é importante pra algumas situações. E eu sempre deixo claro que não é pelo fato de eu ser um liberal que eu vou, y literis, seguir a cartilha. Ó, aqui ó, eu tô seguindo a cartilha. O que tá a letra. Tá a letra aqui, ó. Eu faço igual. Eu tenho mente. Eu tenho pensamento. Eu sou um ser pensante. Eu não vivo de forma 880. Eu sou uma pessoa que eu tenho um pensamento livre. Então eu posso ter um pensamento mais à esquerda, mais à direita, em alguns momentos. Ou liberal. Eu sou um ser livre. Eu sou um ser pensante. E eu convido você, telespectador, a fazer o mesmo. Mesmo que você tenha um espectro político, ideológico, mais pra esquerda, pra direita, ou raduquem de fogo. Ou liberal. Ou isentão. Que eu acho ridículo esse argumento de isentão, né? Porque o idiota radical, ele chama o que não tem a mesma visão de isentão. E eu, se as pessoas acham que pelo fato de eu ser um liberal e eu ter esse espectro, tanto pra direita quanto pra esquerda, em alguns momentos eu sou um isentão, é porque você é um estúpido. Que não tem essa mente livre. Que eu me considero ter. Então, geralmente, eu já deixei várias vezes claro aqui, pras pessoas que me chamam de isentão, é porque são radicais. Então, Tiagão, eu sou, como liberal, eu sou totalmente a favor da segurança acima de tudo. Pra mim, segurança tá acima de tudo. Nós vivemos numa sociedade estúpida, ignorante. O brasileiro não sabe fazer conta. O brasileiro não tem educação financeira. Ele vai pro consórcio. Ele faz consórcio. O brasileiro não sabe calcular. Ele vive de forma espasmódica. Ele não sabe nem o que é espasmódico. Então, como que nós vamos ter... Nós temos o trânsito que mais mata no mundo. Como que nós vamos ter veículos simplesmente baratos, sem segurança? Então, eu penso que sim, tem que ter lei minimamente, uma lei que entregue um veículo seguro, com barra de proteção, com ABS, com airbag. Eu acho que controle de estabilidade, algumas coisas, podem ser repensadas. Porque não são itens de extrema necessidade. Mas, por exemplo, algumas exigências podem ser revistas. Mas, poxa, quando se fala em segurança... Eu sei que controle de estabilidade é um item de segurança. Mas, quando se fala em barra de proteção lateral, airbag, freio ABS, são coisas que encarecem o produto e são necessárias. E se a gente tem um produto que não tem nada disso, imagina, cara, como é que vai ser a loucura o rendezvous que vai ser isso aqui, sendo brasileiro um povo pouco exigente, que é manipulável, e ele já não tem uma consciência econômica já formada, imagina, cara, o caos que vai ser isso aqui. Qual a sua opinião em relação a isso? Vamos lá. Eu sou muito a favor de itens de segurança ativos. Freio ABS, por exemplo. Até o próprio controle de estabilidade. São itens que não estão lá para te salvar de um problema. Eles estão lá para evitar um problema. Frenagem autônoma de emergência é um negócio sensacional. E o que é? É um radar que vê se tem um negócio que travou na sua frente e você não está fazendo nada. Ele atua no freio e para o carro. Pode ser pedestre, pode ser um ciclista. Agora, airbag é segurança passiva. Então, dê um problema, é um item de proteção. Dito isso, o que eu acho? Cara, uma vez que a tecnologia existe e o acréscimo de custo no carro não vai ser tão gritante assim, põe assim, exija-se, né? Para usar a propres aí no português correto. Só que a gente tem que ver até que ponto a gente vai começar a colocar coisa no carro até ele ficar inviável para uma parcela grande da população. Porque aí também não adianta, cai no mesmo problema. Que adianta o carro ser super seguro e essas pessoas não podem comprar. Ônibus, por exemplo, não tem cinto de segurança. Transporte público. Mas ele tem uma velocidade limitada também, né? Eu ia chegar nesse ponto. Na Europa, existem carros que são vendidos sem airbag, sem ABS, com menos restrições de emissão de poluentes, que é o quadriciclo pesado. Em Portugal chamam de... Como é? Papa Reformas. São veículos que não podem usar rodovia. Não necessariamente, depende do país, você não precisa de habilitação para dirigir esses carros. Não tem airbag, não tem ABS, não tem porcaria nenhuma. Mas são limitados a 45 km por hora. Para a mobilidade urbana, pô, lindo. Perfeito. Entendeu? No meu ponto de vista, sim. Porque são carros que são muito mais baratos. Você limita a velocidade. Então, a velocidade, apesar de me doer muito falar isso, é um fator que aumenta exponencialmente o risco. Então, quanto mais rápido você está, pior é a merda que você faz. Então, se você tem um veículo limitado de velocidade, que pode ser barato e soluciona a questão de mobilidade urbana, por que a gente não tem algo assim no Brasil? Todos os carros no Brasil são homologados de forma igual. Ou você é um carro ou não é. Você não tem uma outra coisa ali. Ou é moto, ou é carro, ou é caminhão, ou é ônibus. Não tem um carro leve, ou um carro elétrico, ou um carro automático. Não tem subcategorias. Então, eu acho que uma vez a tecnologia se tornando economicamente viável e não impedindo a acessibilidade ao carro, sim, ela tem que ser implantada. Nem que seja exigida. Porque, no geral, empresas não se movimentam se não houver potencial de ganho, exigência do mercado, ou exigência de legislação. Ninguém aqui é organização não governamental ou que não visa lucro. São empresas que vão se mexer quando precisar. Então, em alguns pontos, sim, a tecnologia tem que ser exigida, tem que ser inclusa, só que ela tem que permanecer acessível. Senão, a gente vai só falar assim, ah, você é pobre? Então, você vai morrer no acidente de carro. Você vai comprar um carro velho que não tem os itens de segurança. É uma taxação para pobre. Então, você vai morrer no acidente de carro. Então, você vai morrer no acidente de carro.